Quem não conhece Maria Chica Vivia no morro da favela Fazia o bem sem olhar a quem Curava gente pobre, gente rica Até criança ela vencia com a água da pica Mas quem, quem não conhece Maria Chica Vivia no morro da favela Fazia o bem sem olhar a quem Curava gente pobre, gente rica Até criança ela vencia com a água da pica Hoje ela vive abandonada Sem ter carinho em seu barracão Eu vou pedir a Deus com humildade Que dela tenha piedade Maria Chica A rezadeira Dona da bondade Maria Chica A rezadeira Dona da bondade Maria Chica A rezadeira Dona da bondade A rezadeira Dona da bondade D pergunta Existiu